Seja muito, muito bem-vindo ou bem-vinda ao nosso oitavo dia. E o tema de hoje será É preciso inteligência para ser feliz? O que você acha? Em geral, gente, nós temos interesse pela meditação porque nós buscamos alguma paz. Nós buscamos aquele estado fugídio de bem-estar chamado felicidade. Qualidades que sempre aparecem ficar atrás do estresse, da preocupação, da pressa ou só da nossa rotina diária. E no fundo, todo mundo quer ser feliz. E por sorte, a nossa inteligência interna continua a procurar a felicidade porque sente que ela faz parte de um direito inato nosso. E uma das perguntas que muitas pessoas fazem é Por que é tão difícil ser feliz? Para você, como é que é isso? E como a gente vem falando muito das ideias de Osho Eu trago aqui exatamente essa reflexão para a gente seguir sempre a mesma linha E Osho falou sobre a felicidade e sobre o sofrimento E virou de ponta cabeça o senso comum sobre esses opostos aparentes E a meditação de hoje segue essa ideia E a técnica que a gente vai usar, ela é muito simples E vai dar apoio a você A sua qualidade inata e natural de felicidade Enquanto você vive o dia a dia Enquanto você vive o seu dia Então, para aprofundar mais sobre esse assunto Eu vou usar as ideias de Osho para responder essa pergunta que muitos de nós fazemos Que é Por que é tão difícil ser feliz? E Osho responde essa pergunta de uma forma muito natural e muito fácil de compreender Onde ele diz o seguinte O sofrimento tem muito a nos oferecer Que a felicidade não pode dar Ao contrário, a felicidade nos tira muitas coisas E na verdade, a felicidade nos tira tudo o que já tivemos Tudo o que já fomos A felicidade nos destrói O sofrimento alimenta o ego E a felicidade é um estado de falta de ego E esse é o problema O próprio X da questão E é por isso que as pessoas acham Um dificílimo ser feliz Quando isso é compreendido Fica muito mais claro O sofrimento nos torna especiais A felicidade é um fenômeno universal E não há nada de especial nela As árvores são felizes Os animais são felizes Os passarinhos são felizes Toda a existência é feliz Menos o homem Por ser sofrido O homem se torna especial E extraordinário Quando você adoece Se deprime Sofre Os amigos vão visitá-lo Confortá-lo Consolá-lo Quando está feliz Os mesmos amigos Têm inveja de você Quando ficar muito feliz Você vai descobrir Que o mundo inteiro Se virou contra você E ninguém gosta de pessoas felizes Porque pessoas felizes Ferem o ego dos outros Os outros começam a sentir Então você ficou feliz E nós ainda rastejamos nas trevas No sofrimento No inferno Como ousa ser feliz Quando todos nós estamos sofrendo tanto? Gente, isso é uma É uma grande verdade E é por isso que Refletir sobre essas ideias Me trouxeram Mais a fundo Nas meditações E olha só Como é interessante A gente pensar nisso Olha o seu sofrimento E você vai descobrir Que nele Há alguns elementos fundamentais Primeiro Ele vai lhe trazer respeito As pessoas sentem Mais amistosas com você Mais empáticas E você terá mais amigos Se sofrer E esse mundo É estranhíssimo Há algo muito errado nele Não deveria ser assim A pessoa feliz Deveria ter mais amigos Mas Fique feliz E os outros Terão inveja de você E não serão mais amigáveis Vão se sentir traído Você tem algo que Não está ao alcance deles Porque você está feliz Então Aprendemos com o passar das eras Um mecanismo sutil Reprimir a felicidade E exprimir o sofrimento É preciso aprender a ser feliz É preciso aprender a respeitar pessoas felizes E é preciso aprender a dar mais atenção às pessoas felizes Lembre-se disso sempre Esse é um grande serviço da humanidade Não demonstre empatia demais por quem sofre Se alguém estiver sofrendo Ajude Mas Não demonstre empatia Não lhe dê a ideia de que o sofrimento é algo que vale a pena Temos que aprender uma linguagem totalmente nova Só então essa humanidade velha e podre pode mudar Temos que aprender a linguagem da saúde, da integridade e da felicidade Vai ser difícil? Vai! Porque nossos investimentos são grandes E é por isso que é tão difícil ser feliz E é tão fácil sofrer Ah, e mais uma coisa O sofrimento não precisa de talento Qualquer um consegue A felicidade precisa de talento Gênio, criatividade E apenas pessoas criativas são felizes Deixe isso se aprofundar em seu coração Apenas pessoas criativas são felizes A felicidade é um subproduto da criatividade Crie algo e será feliz Escreva um poema Cante uma música Dance e veja Você começa a ficar feliz É preciso inteligência para ser feliz A pessoa inteligente é rebelde Inteligência é rebelião Sem inteligência não pode haver felicidade O homem só consegue ser feliz se for inteligente Absolutamente inteligente A meditação é um mecanismo para liberar sua inteligência Quanto mais meditativo se tornar mais inteligente Você vai ficar Mas lembre-se Quando falo de inteligência Não quero dizer intelectualidade Veja só A intelectualidade faz parte da estupidez A inteligência é um fenômeno totalmente diferente Não tem nada a ver com a cabeça A inteligência é algo que vem do seu próprio centro Ela brota em você E com ela muitas coisas começam a crescer dentro de você Você fica feliz Fica criativo Fica rebelde Fica arrojado e começa a amar a insegurança Começa a se mover para o desconhecido Começa a viver perigosamente Porque essa é a única maneira de viver Decide que levarei minha vida com inteligência Que não serei apenas um imitador Que viverei dentro do meu próprio ser Não serei dirigido nem comandado de fora Que arriscarei tudo para ser eu mesmo Mas não farei parte da psicologia da multidão Que andarei sozinho Que encontrarei o meu próprio caminho Que farei meu próprio caminho no mundo da verdade Simplesmente por andar Até o desconhecido você cria o caminho O caminho não está lá só ao andar Você o cria A inteligência lhe dá coragem para estar sozinho E lhe dá visão para ser criativo Surge uma grande ânsia Uma grande fome de ser criativo E só então Como consequência Você pode ser feliz Você pode ser bem-aventurado Meditação é fogo Queima seus pensamentos Seus desejos Suas lembranças Queima o passado e o futuro Queima a mente e o eco Leve embora tudo o que você pensa que é É uma morte e um renascimento Uma crucificação e uma ressurreição Você nasce outra vez Perde totalmente sua velha identidade E atinge uma nova visão da vida Oxo Gratidão por assistir a mais uma aula do nosso curso Então vamos a nossa meditação? Vamos lá